Seja muito bem-vindo ao canal One and Play, eu me chamo Gabriel e nesse vídeo irei mostrar como você pode conseguir até 30 cristais por dia sem gastar dinheiro. Então, roda a vinheta! Então aqui pra começar, vocês podem ver que na missão Aku Aku você já ganha 5 cristais. Então vocês podem ver, ó, tô começando o vídeo com 420 cristais, então vamos resgatar aqui. Essa já é uma dica, todo dia fazer as missões Aku Aku. E aqui também um outro jeito de ganhar cristais é você ir conseguindo troféus, né? Porque se você conseguir troféus, você pode ir ganhando cristais. Só que eu já ganhei 10, 25, 35, 45, 55 e aqui depois eu vou ganhar mais 15. Então eu vou a 70 cristais só aqui pelo passe. Então vocês vão conseguir um troféus que aos poucos vocês vão ganhando. Mas mesmo que já tenha acabado a temporada ou você não tem, você pode ganhar até 30 cristais. E antes de começar, então, tinha muita gente que tava me pedindo pra me mostrar minhas skins. Eu não tenho muita skin, eu não fio comprando muita skin, eu compro só aquelas que dão atributos bons, né? Ou eu ganho. Então essas aqui são as minhas skins até o momento. Daqui tem as da Aku Aku. Vamos aqui para outra dica. Então a primeira é você fazer as missões Aku Aku, que você já ganha 5 cristais. A outra é você desgatar aqui todo dia os anúncios. É todo dia, então vai ter essa daqui. Então já são com 5 de antes e com 5 de agora. Já são 10. Então aqui eu acessei o anúncio. E a outra dica que eu dou, então, é você fazer todos os desafios aqui do Volta da Joia. Cada uma dá 2. Então só aqui nesse mapa aqui eu ganharia 8. Aqui eu ganharia mais 8, né? Iria para 16. Aqui ainda não tem o desafio, né? Senão aqui já seria 18. E aqui então completaria 20, né? Mais os 10 que eu já tinha conseguido, dá pra conseguir 30 por dia. Se você tiver então esse mapa liberado, então, mais ainda. E se você quiser saber como conseguir correr cada desafio desses da Volta da Joia, eu vou deixar aqui em cima no cardizinho uma playlist só de vídeos de Volta de Joia. E se todo dia, então, eu conseguir pegar os 30 cristais, em 5 dias eu vou ter 150 cristais, e em 1 mês eu vou ter 600. Isso sem contar os aqui da temporada, né? O do passe. Mas se você não tem ainda todos os mapas liberados, não precisa pensar tão longe, né? Por exemplo, se você tiver só esses 4 e mais um aqui, tipo, tiver 5. 5 mapas liberados já são 10 cristais que você pode conseguir por dia aqui, e mais 10 ali, né? Com a cu a cu e os 10 daqui do anúncio. Então já dão 20 cristais por dia. Isso em 5 dias já daria 100 cristais, e em 1 mês você conseguiria 400, né? Mais o uso do passe da temporada. Vai com calma, né? Vai com paciência. Não precisa também ficar gastando. Precisa fazer uma bazuca. Falta 72. Não precisa ficar gastando. Vai jogando com calma, né? O jogo, ele é novo ainda. Então vai jogando com paciência. Vai fazendo... Gastando as gemas só pra comprar skins, né? O que eu indico é só comprar as skins quando aparecem. E as skins que eu indico é só comprar as skins lendárias, né? Aquelas que custam 400. Porque daí elas dão muito mais atributos, né? Então você vai conseguindo um pouco pra cada atributo. E isso já ajuda bastante. Já dei a dica pra vocês. Então eu vou começar a correr aqui os desafios. Eu sempre começo de trás pra frente. Então eu não vou mostrar pra vocês correndo, né? Eu vou entrar a correr. E aí eu vou mais ou menos mostrar pra vocês quanto tempo que eu demoro em cada corrida. Pra você ter uma noção quanto tempo você deveria tirar pra conseguir as 30 joias diárias. Ó, vocês podem ver. A versão é 1h25 da tarde agora, né? Quando eu estou gravando. Então vamos ver que hora vai ser quando eu conseguir completar todas. Então aqui eu já consegui completar o primeiro cristal, né? Do último mapa. É do primeiro que eu tô correndo aqui. Então era 1h25, já são 1h27, né? Essa aqui eu consegui de primeira. Então aqui vamos para o segundo. Esperar a segunda corrida. Então aqui eu consegui mais o segundo cristal, né? Digamos. Então já estamos com 4, né? Já consegui ver esse aqui o segundo desafio. Então esse aqui também eu consegui de primeira. É 1h29. Então eu já consegui em 4 minutos. Já consegui 4 cristais. Lembrando que todos esses desafios, se você quiser ver como conseguir, tem uma playlist aqui no canal, né? Então se você tiver dúvida, é só clicar lá, procurar o vídeo do mapa específico que você quiser e assistir. Então vamos aqui para o terceiro desafio. Então aqui eu cortei mais um cristal, né? Agora são 1h31. Essa eu também consegui de primeira. Eu já tô conseguindo de primeira porque eu já joguei várias vezes. As primeiras vezes que você for fazer essa maratona, digamos, de desafios... A gente vai conseguir de primeira também, mas vai com calma, né? Você vai errando bastante, mas você vai aprendendo, né? Para as próximas vezes. Então vamos aqui para o quarto desafio. Então mais um cristal roxo. No quarto desafio aqui. Essa aqui eu tive que jogar duas vezes, então vamos ver que horário que é. Olha, 1h34. Vamos aqui já direto para o próximo desafio, que é o Nuboca de Bueiro. Então mais um cristal roxo aqui. É 1h37. Então já estamos aqui a 12 minutos. Era 1h25. Então vamos aqui para o do Dino Potência. Então aqui é mais um cristal. Agora é 1h39. Essa aqui eu também consegui de primeira. E lembrando que esses últimos dois desafios aqui do Dino Potência... Ah, esse do Laboratório. Esses dois foram os últimos que eu fiz. Pois nessa última trilhação eles deram uma mudada. Que agora tem que ficar pegando as frutas. Cortando todas as frutas. Então foram os últimos vídeos que eu coloquei. Vamos agora então para o desafio. Ruínas do Templo. Então conseguimos aqui mais dois. E para ser sincero, essa aqui eu tive que tentar três vezes. Pois nas duas primeiras eu... Nas duas últimas aranhas lá no final eu perdi o time de pular no meio delas. Ah, para matar as duas. Eu tinha que começar de novo. Olha, é 1h47 já. Vamos para os dois últimos desafios. Aqui o do Cidade Perdida. Vamos lá. Então mais dois cristais. Agora eu consegui de novo de primeira. Era 1h47. Agora 1h49. Agora vamos para o último desafio. Que no caso seria o primeiro, mas é o último. Então vamos lá. Então cortamos aqui o último cristal que eu posso conseguir no dia. Então eu estou com 453 cristais. Acho que eu comecei com 425. Então ganhamos 28 cristais só agora. Então agora é 1h52. Não lembro que horário que era quando eu comecei. Acho que 1h25. Então digamos que eu demorei 27, 28. Mas vamos arredondar para 30 minutos. Se você tirar 30 minutos do seu dia. Você pode conseguir todos os cristais aqui nos mapas. Aí você tira mais uns minutinhos para fazer as missões acu-acu. E tem aqui as do anúncio. Que daí ali é 30 segundos no máximo. Então eu chutando ali o que? 40 minutos por dia que você tira. Você pode conseguir 30 cristais por dia. Se você é novo no canal. Então já se inscreva para mais vídeos e dicas de Crash. Nos vemos em breve. Espero que eu tenha ajudado. Valeu. Falou. Tchau.